Oi, meu nome é Carol Godói e hoje eu não estou em São Paulo, eu tô em Rio Claro e eu resolvi ir em alguns brechós por aqui, basicamente pra provar pra vocês que dá pra encontrar brechó e bazar por outros lugares sem ser São Paulo sim diariamente eu recebo mensagem das pessoas falando que querem ir pra São Paulo pra conhecer os bazares e brechós que eu vou e eu fico pensando assim, legal ir pra São Paulo pra ir nos bazares mas antes, vai na sua cidade, porque vai ter também um monte de coisa muito legal não é só em São Paulo e nas grandes cidades não eu achei muita coisa legal, o preço tava muito legal também e eu vou já mostrar pra vocês bom, eu vou começar aqui com a camiseta do meu time essa camiseta do Palmeiras aqui, que eu vi, eu gostei eu sempre quis ter uma camiseta do Palmeiras e eu paguei 5 reais nela tá, tem 5 reais, 5 reais tá legal né, a gente não vai comprar as coisas caras porque depois o nosso time perde cara, eu não vou falar isso não, os Palmeiras vão me bater a próxima coisa, eu amei essa camiseta, achei ela super bonitinha branca, está branca, outra coisa, né, importante bonita, legal, básica, 5 reais a próxima é essa blusinha aqui, é um cropped de lurex que a galera ama, né, esse negócio de lurex e eu gostei também, achei bem bonita, brilhante, adoro um brilho e eu também peguei essa jaqueta porque vocês sabem que eu sou a louca do jeans, né a louca da jaqueta jeans que eu amei, achei super bonita paguei nela 20 reais também comprei esse All Star número 36 direitinho, cano longo show deixa eu falar um negócio pra vocês quando você for comprar um tênis num brechó, num bazar e ele tiver desse estado ele não tá branco quando você for comprar uma peça assim tipo, você dá uma olhada aqui, ó no solado se o solado tiver amarelo a probabilidade de você conseguir deixar isso daqui branco é difícil agora, ó, não sei se vocês vão reparar mas tá branco ele tá bem branco a sola aqui então, tranquilo então eu vou conseguir deixar ele zerado e aí também teve as compras da minha cunhada que agora eu vou mostrar pra vocês essa camiseta aqui que é da John John ó, essa saia aqui longa e essa outra jaqueta jeans aqui que realmente arrasou nessa jaqueta porque é muito bonita e essas são as costas bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu tenha dado algum tipo de inspiração pra vocês que não são de São Paulo nem de cidades grandes mas que você procurando você vai achar coisa legal aí onde você mora eu tenho certeza e você achando por favor vem me contar porque eu quero saber e quero ver as coisas inclusive porque eu sou dessas então me adiciona lá no Instagram que é carolgodói5 se inscreve aqui nesse canal porque aí vocês sempre vão saber as novidades de brechó de bazar aonde que tem aonde que é bom e tals um beijo e tchau